E aí, Pietro, cadê os caras pra gente fazer aquele futebol, pai? Não chegou ninguém. É mesmo, cara? Tem que chamar os caras pra gente jogar um fute, uai. Qual é, mano? Vocês já estão vindo pro fute? Vamos colar? Então fechou. Cheguei, Drop. Mas hoje eu não vou jogar, cara. Eu vim só pra ficar nos bastidores. Tá bom, José. Vou esperar meus outros parceiros. E aí, de novo, você me chamou? Eu tô aqui pra jogar. É, pai. Vamos jogar um fute aí hoje, uai. Tá à disposição pra jogar? É nóis. Olha lá quem tá ali. Tem um cara e um menino. Será que eles tão querendo jogar com nós? Já sei. Vamos chamar ele pra completar o time. Alguém podia chamar a gente pra jogar futebol, né? É, velho. Tudo pra jogar uma bolinha. Fazer umas embaixadinhas, fazer uns golaços. Vamos pedir aqueles meninos lá pra gente participar do time deles? Vamos, vamos. Bora lá. Levanta aí. Vamos ver se vocês vão deixar. E aí, galera? Como é que vocês estão? Nós podemos jogar futebol com vocês? Mas vocês não têm nem camisa, nem um tênis pra jogar bola? E quem tirar uma bola de futebol? A gente tem a bola da Eurocopa, chuteira da Nike, patrocinada, e tudo de qualidade. Como que vocês querem jogar com nós? Ô, calma aí. A gente só pediu pra jogar uma bola. Não tem problema. Se vocês tiverem um desafio pra gente jogar contra, vocês vão ver as nossas habilidades. Mesmo não tendo camisa, chuteira e nenhuma bola de futebol. Então vamos pro meu desafio. Se vocês perderem, vocês têm que prometer que nunca mais vocês vão voltar no meu campo. Tá bom. E qual vai ser esse desafio? O desafio vai ser gol infinito. Cozinho! Colé! Tem uns móis elementos que eles vão jogar contra nós ali, mano. Gol infinito. Vamos amassar os caras, pô. Os caras não tem nem chuteira e nem camisa, mano. Ah, eu acho que vai virar várzea, hein? Que eu também acho, mano. Eu não gostei dessa ideia, não. Gol infinito? Mas eu nem sei jogar isso aí, você sabe? O que é gol infinito? A gente vai ter que descobrir. Mas vamos pra cima. A gente é craque. A gente é craque. Partiu. Olha lá. Primeira rodada. Vamos, João Pedro. Vamos eliminar eles. Vamos. Ah, eliminado. Eliminamos o primeiro. Eliminamos o primeiro. Ele errou. Ele errou o gol. Vai, vai, João. Agora é a vez do João. Vamos, João. Agora vem cá pra trás, mano. Vai, João. Acerta, João. Vamos eliminar esses caras. Vamos eliminar. Vai, Valendo. O que é? Vai, Gordão. Vai, Gordão. É o que é? Vai, Pedro. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Não, não. Vai, Pedro. Vai, Pedro. Eliminado. Trávio, mais um eliminado. Estamos eliminando um por um. Quem que é o próximo? É eu. É eu. Depois do céu é o resto ou depois do resto é eu? Não, não. Depois de mim é o Pietro, que é alternado contra ele. Eu sou depois do Pietro, hein? Então, eu tô jogando pra vacaada. Eu erro, Silão. Vamos, João Pietro. Não erra. Não erra. Errou. Não erra, João Pietro. Mano, eu acredito no nosso time. Eu vou ganhar por nós, beleza? Vamos vencer esses caras. É só a primeira rodada. É duas? Três. Vai perder pra fora. Pra fora. Pra fora. Pra fora. Mais um eliminado. Mais um eliminado. Eu acredito na minha vitória. Nesse desafio do gol infinito. Eu vou vencer esses playboy aí, ó. Esses comédia. Meu time não me ajuda. O que você tá fazendo? Eu vou ser, meu parceiro. Eu nunca perdi um gol infinito na minha vida. Então, é isso que a gente vai ver. Boa sorte, porque você vai precisar. Você que vai. Eu já ganhei esse desafio. Eu não tenho um recurso. Então, vai. Começa. Meu pé tá queimando, porque o chão tá... Ih, errou. Não é quase queimou. Eu não preciso estar forte pra ganhar de você, não, seu fraco. Seu fraco. Seu fraco aí, ó. Perdeu. Perdeu. Pra fora. Estou pra fora. Ah! Vamos! A primeira rodada é nossa. Olha lá a cara deles. Olha como é que eles ficam desesperados. Deu sorte que a bola bateu no travessão. Não. Eles estão perdendo pra nós. Tá bom, melhor de três. Vamos pra segunda rodada, então. Vamos, vai. Seus playboys. Vai, João. Manda aí. O drop. Deixa eu começar. O Pedro e o Vinícius começam agora. O Pedro, acerta o gol. Depois é o João. Vai. Agora eu começo, fala. Aí, o José chamou. Tá. Vamos começar, então. Então, o Totoro também tá forçando. A gente sem seguidor, não querendo... É o Pedro, João. Ah, agora é eu. Só depois do Juan, depois é o drop. Depois do meu drop. Tchau, drop. Tchau. Vai, o Cepet... É o Totoro. É o Pietro. Pietro. Depois é o Pedro e o Vinícius. O Pedro e o Vinícius. Ô, Totoro. Gol é, biado. Ó, o cara na frente do gol. Vai, vai. Chuta, meu menino. É o seu, meu filho. 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 Boa, João, Vitor. Errou. Eliminado. Tchau. Eliminado o chefão do time dos pobres. Eu não acredito que eu perdi. Agora eu confio em você pra gente ganhar essa segunda rodada. Não deixe esses caras vencer, não. Beleza? Vocês são pobres. Vamos lá, meu amigo. Vou eliminar ele no primeiro chute, ó. Ganha pra mim, jogador. Eu sou depois do Pedro e o Vinícius. Ó. Vai, vai, vai. É o Totoro. Não, não. É o Totoro. É o Totoro. Tchau, Totoro. Agora o Pedro e o Vinícius. Vai, Pedro e o Vinícius. Boa, João Pedro. Boa. Tchau, Totoro. Tchau, Totoro. Eliminado. Eliminado. Você está eliminado. Tem que dar uma palavrinha aqui antes que o Alzheimer se... Eliminado. Vem pra cá, eliminado. Ele perdeu também. Foi eliminado. Volta lá, José. Calma aí, calma aí, calma. Tá não, meu filho. Fica filé. Pode ir. Calma, calma, calma. Quem amassa o milho. Quem milho, amassa. Oi, João. Oi, João. Acaba com ele, João. Vou fazer o número mesmo. Não, não tem cortado. Não, não tem cortado. Não tem desce não, meu filho. Falou sozinho. Vai, João. É, João. É, João. É, João. Droga, né, Fio? O que que falta, gente? Erra aí, Pedro. Vai, João. Ô, Pedro. Você tem que chutar para prejudicar. Muita que eu tenho que tirar ele, João. Eu não vou prejudicar os nossos senhores, não. Você quer que chute? É. Pode parar não, hein, Droga. Ô, Droga, você sabe jogado. Deixa eu voltar, deixa eu voltar. Vamos, João. Vamos, João. Acaba com ele. Boa, João. Errei, Gordão. Foi errar, Gordão. Errou. Errou. Errou, João. Não, 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 não. Valeu. Você está firme. A gente vai ganhar esse segundo desafio. Vamos ganhar. 2x1, vamos. Boazinho, vai ganhar. Vamos embora. É o Juan. É ele. É. Onde é o Juan? O que que falou? Não, é eu. Depois é o João. Não, não. Depois é o João. Eu, é eu primeiro. Ah, eu não. Porque não estou, pode ir. Estou? Vai. Vai. Vamos. Mais um eliminado, João. Mais um eliminado. Agora está nas minhas mãos. Quem confia em mim, já fala aí. João, a influência vai ganhar. E vamos. Mais um. O que, droga? O que, meus? Tem não, mas... Ganhamos a segunda rodada. Vamos embora, seus pobres ruins. Você é horroroso. Você é horroroso.